Música Encerrou o prazo para síndicos e proprietários de imóveis com sacadas ou marquises sobre vias públicas entregarem o laudo de estabilidade estrutural à Prefeitura de Porto Alegre. O documento deve ser apresentado a cada três anos. O objetivo é prevenir acidentes. No dia 21 de julho de 2016, uma mulher de 34 anos e outra de 59 morreram após a queda de uma marquise nesta rua no centro da capital. A tragédia ficou na memória dos moradores da cidade, principalmente os que circulam por essa região, que tem muitos prédios antigos e em reforma. Eu evito passar embaixo, porque a gente nunca sabe o momento, inclusive aqui já morreu pessoas, que nem esse prédio, né? Nós cuidamos sim, porque todo centro está assim. Se for passando, todos estão com tapumes, ou a maioria, ou alguns não estão. Mas se você olha para cima, tu vê que não tem manutenção nenhuma. Eu trabalho há 25 anos no centro e eu me cuido sempre, porque já deu outros acidentes, né? Então eu sempre, sempre me cuido, principalmente com chuva, né? Porque todo mundo se acumula debaixo das marquises, né? Para diminuir os riscos, a fiscalização deve ser reforçada nas próximas semanas. Se faz uma avaliação visual, né? Que se verifica problemas de impermeabilização, problemas na pintura, problemas de deformação na marquise. Os imóveis que se identificam a risco, evidentemente que se tomam uma providência imediata, né? Com o junto ao proprietário, o responsável, para que tome providências, né? Então não se deixa isso perdurar, porque são elementos que se não se tomar cuidado, pode vir a cair. O laudo, que garante a segurança da estrutura, precisa ser assinado por um engenheiro ou arquiteto. Quem perdeu o prazo para apresentar o documento, deve buscar informações no escritório de licenciamento da prefeitura. O proprietário, que não estiver com o documento em dia, está sujeito a multa de R$ 2.002,75.